Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de sexta-feira no ar. E pro vídeo de hoje nós temos dicas de série aqui no canal e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela série que eu vou apresentar pra vocês aqui no vídeo de hoje, pela série que eu vou indicar pra vocês no vídeo de hoje. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa história, tanto quanto eu me apaixonei, gente. E assim, eu devorei essa série, assisti a série de um dia pro outro. Vocês sabem que eu tenho criança aqui em casa, então geralmente é bem difícil conseguir fazer esse manejo pra assistir uma série de um dia pro outro, mas é que a série é tão boa, gente, que eu fui dormir até mais tarde pra finalizar a série, que realmente é muito boa. Provavelmente vocês já viram o nome da série aí, né, na capa desse vídeo, aqui no título do vídeo, mas a série que eu vou indicar aqui pra vocês hoje é Sissi, o novo drama de época austríaco do catálogo da Globoplay. E essa nova série de streaming da Globoplay já foi renovada aí pra segunda temporada, teremos uma segunda temporada, porque eu tenho certeza que assim que você terminar de assistir a primeira temporada, você vai ficar assim, ó, desejando a próxima temporada pra ontem mesmo. A série fez um sucesso estrondoso lá fora, e, né, gente, ainda bem que chegou aqui pra nós. A primeira temporada da série, ela é composta de seis episódios, e esses episódios têm mais ou menos aí uns 57 minutos. E como vocês devem imaginar, são 57 minutos que passam assim, de uma forma muito rápida, e que você nem sente de tão envolvido que você fica nessa história. Tá, Tami, mas do que se trata a história dessa série, né? A série conta a história de vida da Imperatriz da Áustria, a Elisabeth Amália, ou como ela ficou conhecida, Sissi. Existem diversos outros filmes e outras obras que retratam a vida da Imperatriz, mas essa é a obra mais recente, onde nós podemos entender um pouquinho da vida da Imperatriz Sissi, como foi o surgimento aí dessa mulher que se tornou um ícone e inspirou tantas obras, assim, nos cinemas. O que eu acho importante a gente destacar aqui no início desse vídeo é que vocês não vão assistir a uma série documental, tá? Essa série não é um documentário onde vai retratar fielmente a vida da Sissi. Não, aqui nós temos uma série fictícia mesmo, mas que retrata aí, né, na sua grande parte aí, a vida da Imperatriz. Ou seja, é importante termos em mente de que tem alguns elementos ali que foram adicionados, né, pra dar mais emoção à série. Eles também têm ali a licença poética, onde eles podem modificar ou adicionar alguns fatores, mas grande parte do que a gente viu ali foi realmente como aconteceu a vida da Imperatriz Sissi. Nós vamos acompanhar a Imperatriz aqui desde sua adolescência. A Sissi é uma menina leve. Logo nos primeiros minutos do primeiro episódio a gente consegue perceber que ela é uma menina leve, despreocupada, que vive a vida, assim, do jeitinho dela, que é de uma garota realmente livre. Ela não segue muitas convenções da época, já que a sua irmã mais velha, a Nenê, era quem estava sendo preparada para um bom casamento. E daí surge a oportunidade de, né, a mãe dela acreditava que o seu primo, né, e também o imperador da Áustria, o Francisco José, fosse pedi-la em casamento, fosse pedir a Nenê em casamento. Então, as três viajam até a Áustria, né, pra que esse pedido fosse formalizado. Mas chegando lá, né, gente, ele se encanta pela Elizabeth, pela Sissi. Ele se encanta por ela, assim, à primeira vista. E aqui na série a gente pode ver que é recíproco, né, que ela também se encanta e se apaixona por ele logo de cara. Isso causa ali, né, uma certa intriga entre irmãs, porque a Nenê não aceita isso muito bem. Mas fazer o quê, né, gente? Vida que segue. E no decorrer dos episódios a gente vai acompanhando aí o casamento, a vida deles dois já casados, né, a Sissi, uma menina, porque ela era uma adolescente ainda, se tornando a nova imperatriz da Áustria, sem ter tido nenhuma preparação pra tal cargo. Então, nós vamos acompanhando e junto disso, né, nós estamos em um período aqui de guerra. Vários países estavam ali em guerra com a Áustria, né, tem ali uma trama de assassinato também, uma tentativa de assassinato contra a vida do imperador. Então, nós temos aí, né, um pouco da vida real da Sissi, tudo que aconteceu, e temos também ali, né, esses dramas que deixam a história ainda mais interessante e mais envolvente. E, como eu disse pra vocês, e muitos desses fatos adicionados são verídicos. A vida da Sissi, gente, não foi nem um pouco fácil. A gente pode perceber nessa série que ela viveu vários desafios. Uma coisa que chamou muito a minha atenção nessa série, que eu gostei demais, gente, foi a química do casal principal, gente. Que química é essa? Desde a primeira cena ali, onde eles contracenam, gente, a gente consegue perceber ali a faísca entre os dois, a meia química do casal. São muito bonitos juntos, são entrosados, e eles têm uma beleza, gente, impecável. E aqui no elenco principal, nós temos aqui, né, nós temos a atriz suíço-americano, Dominique Davenport, e protagonizando, né, sendo ali a Sissi, e o papel de seu marido, o imperador Francisco José, está sendo interpretado por Janique Schumann. Gente, os dois são belíssimos. Eu não me recordo de ter assistido nenhuma produção recente com os dois, mas são atores muito bons, são atores sensacionais. E o restante do elenco também, gente, é muito bom. E se você gosta de locações belíssimas, né, muitas cenas ao ar livre, cavalgadas, gente, nós temos muito aqui também, porque a Sissi, ela era uma apaixonada por cavalos, apaixonada pelo ar livre, então a gente encontra isso aqui nessa série. Locações esplendorosas, lugares belíssimos, gente. E se você curte moda, você vai ficar de queixo caído com o figurino dessa série, que é muito bonito também. O figurino está impecável. Os vestidos que a Sissi usa durante a série, gente, durante os episódios, são fantásticos. Você vai se impressionar. Então essa série, ela é um combo, né, se você curte séries de época, curte bons cenários, curte ali um figurino, um figurino bem produzido, essa série é pra você. Eu tenho certeza que você vai amar a história de vida da Sissi, você vai se identificar com a personagem em algum aspecto ou outro, né. Nós vimos aqui uma menina se transformar numa mulher poderosíssima, uma mulher muito à frente do seu tempo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tenho certeza que vocês vão amar conhecer um pouquinho mais da história da Imperatriz da Áustria. Como eu disse pra vocês, a segunda temporada já está confirmada. Ainda não tem data de lançamento, mas vocês podem aguardar que sim, teremos uma segunda temporada. Então se você está na dúvida aí, se vale a pena assistir Sissi, lá da Globoplay, assiste. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma série pra você se deliciar, literalmente, gente. É muito deliciosa, é muito gostosa de assistir. Atuações belíssimas, cenários maravilhosos, um presente mesmo, gente. Um presente a essa série. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Você já assistiu? Comenta aqui abaixo. Quero saber a sua opinião. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. A gente se vê no vídeo de segunda-feira. Um super beijo no seu coração. Fique com Deus e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho